Com uma expectativa de inflação em torno de zero para setembro, a redução dos preços da gasolina ajudou na diminuição dos preços ao consumidor, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Marcos Carvalho, gerente de um posto de combustíveis, destacou que a redução do preço da gasolina é bem-vinda. A gasolina se pauta também pela paridade internacional de preço, do barril do petróleo principalmente, e o barril tem caído e tem se estabilizado. Então o reflexo direto é a baixa na gasolina. Os economistas admitem que a redução dos preços da gasolina deve impactar na redução da inflação no Brasil. Mas é o diesel o verdadeiro vilão. Uma redução nos valores deste combustível, sim, traria ferimentos de morte para a inflação no país. Tem uma situação particular do diesel que tem a ver diretamente com a guerra da Rússia e Ucrânia. Então a Rússia está deixando de fornecer bastante gás natural e o substituto natural do gás é o diesel. Então a demanda do diesel no mercado internacional tem aumentado demais, o que tem contribuído para a não baixa dos preços. A redução na gasolina é a quarta anunciada pela Petrobras em menos de dois meses. Uma tendência internacional que faz os consumidores sorrirem. O engenheiro Osmar Brown sempre abasteceu seu carro com gasolina e espera que a redução dos preços continue como uma política permanente no Brasil e não apenas agora, em véspera de eleição. Eu acho que isso deveria servir de exemplo para outros produtos também, né? Se é possível baixar o preço do combustível, o combustível é um insumo que forma os outros preços de muitos produtos, né? Mas isso aí, o brasileiro é muito tranquilo, né? Tinha que cobrar um pouco mais das autoridades. Tinha que cobrar um pouco mais das autoridades.